O maior site de viagens do mundo, o TripAdvisor, que ajuda a planear as viagens, a escolher onde dormir e onde comer, distinguiu o Botequim da Mouraria, em Évora, como o melhor restaurante do Alentejo. Com um balcão corrido, onde apenas cabem 10 pessoas, tudo o que é alentejano está em exposição. A distinção foi feita através da votação das pessoas que visitaram os locais avaliados. Por mês, o TripAdvisor recebe cerca de 340 milhões de visitantes únicos e mais de 225 milhões de avaliações e opiniões.